Voltamos com o Da Boca Pra Fora, direto aqui do Centro de Artes, a Boca, em São Paulo, hoje recebendo o Tata Iron Man. Tata, você representa, para mim pelo menos, de uma maneira muito clara, a alma, o espírito dessa megalópole paulistana. Mas você é, de origem, um bragantino. Um bragantino com a alma paulistana, no sentido de que a alma paulistana é formada por toda essa variedade, essa diversidade de pessoas que vêm trazer suas origens para cá. Nas suas origens, nós temos um contato com uma realidade, um mundo natural, sobre o mundo dos peixes, o mundo das aves. E eu acho que é nesse sentido que eu queria desenvolver um pouquinho a nossa entrevista agora. Você, andando por São Paulo, ouve sons de pássaros? Você classifica o som desses pássaros? Você reconhece o som desses pássaros? São Paulo, eu sou muito conectado com a natureza. Ontem mesmo, eu fui lá no estúdio do Submarino Fantástico, do nosso querido Rotamang, que você chama, carosamente, de Rotaboy. E eram, tipo, cinco da tarde, quatro e meia, quatro e meia e cinco, e tinha um sabiá, tinha um canto lá. Primeiro escutei um canto aqui, eu falei, caramba, esse canto eu não conheço. Era um canto absurdo, assim, bicho. Era um canto, era uma nota só, que eu não vou lembrar agora. Ah, ah, e eu estou respondendo do outro lado. Falei, cara, que pássaro é esse? Aí, fiquei olhando, fiquei olhando, fiquei olhando, 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 olhando ali, e era um sabiá da laranjeira, que é um pássaro que povoou São Paulo. Hoje, você tem São Paulo, você tem pouquíssimas espécies de pássaros e meia. Se bem que nos últimos anos tem chegado novas espécies. Você tem o sabiá da laranjeira, tem o sanhaço azul, tem o sanhaço verde, que chegou recentemente. Você tem o sanhaço amarelo, tem o alma de gato, que é um pássaro maravilhoso, que vive na cidade, que é foda. Tem o pica-pau, né? Tem o pica-pau no nosso bairro, lá o bairro que eu, perto do Luca, lá, que vive perto da nossa casa, lá e tal. E eu sou muito conectado com a natureza, por ter vivido a minha, uma parte da infância lá no Passa 3, né, em Tuiuti, no interior. E quando eu volto para Tuiuti, a natureza hoje era muito mais incrível do que quando eu era pequeno. Porque o ser humano passou a ser virtual. A molecada hoje, a molecada que nasce, a molecada não está mais vivendo a realidade. Eles não sabem mais que tem passarinho, não sabem mais que tem bicho na floresta. Então o que acontece é que a natureza hoje amagradece, inclusive os insetos. Hoje você tem uma série de insetos aqui em São Paulo que há um tempo atrás não se estima. Então, aí, espécie de anúnias, tem uma baratinha nova rolando, uma baratinha pequena. Sério, tem um bicho lá para o Luca uma vez plantando minha... Lembra, bicho, você me sacaneou, né, velho? O cara aqui me fez uma sacanagem uma vez. Ele me levou um bicho lá, cara, o bicho se reproduziu lá, bicho. O apartamento foi tomado por um tipo de inseto lá uma vez, que foi a reatrizada dele é um trote que eu dei nele. Eu imaginei. Mas assim, eu sou muito conectado com a natureza, adoro. Para mim é muito importante acordar, tomar o sol mesmo, tomar o sol mesmo, sempre passar o protetor, pegar o sol, sentir o vento cada vez mais, porque eu sinto que a gente tem que voltar cada vez mais para a nossa conexão ancestral. Você mesmo tem uma música que eu participei, que fala sobre isso. Olha, que a música que abre o seu disco, por ano transcendental. Talvez, inconscientemente, você tenha escrito essa música. Eu, quando eu escutei ela e participei dela, eu sinto isso. Hoje, existe uma missão da gente, que é uma missão de resgatar com a natureza. Eu acho que é importantíssimo a gente se conectar com essa natureza, viver em São Paulo. Estar aqui agora, nesse lugar aqui, é incrível, porque é um dos lugares mais incríveis em São Paulo. Incríveis mesmo, tipo... E, me diga uma coisa, e pescaria? Você sente muita falta de pescar? Você tem pescado? Cara, o que aconteceu com pescaria foi o seguinte, eu tive uma época que eu voltei a pescar, né? Voltei a pescar... Eu sempre gostei de pescar peixes que existiam nos rios e nos lagos. Traíra, cará, bagre, mandira... Você quer dizer que o negócio de pesca e pague não é a coisa? Então, eu tive um problema muito grande quando eu voltei a pescar, porque eu fui pegar as traíras, as traíras e os caras soltaram black bears, eles soltaram peixes que não são mais da natureza nossa. Black bears é um peixe panadense. Aí, um perdão da palavra, vamos lá, os vontrinianos aqui, os idiotas, vamos lá e bota esses peixes. Porque o pesca e pague é uma coisa para um idiota fazer. Um idiota pode ir praticar pesca esportiva. Tem que ser idiota. Tem que fisgar um peixe e bota de volta, cara. Porra, peixe é para você pescar e para você comer, cara. É sagrado, velho. Isso é uma coisa sagrada. Não tem nada a ver com religião, cara. Você vai pescar um peixe que você vai se alimentar, você vai limpar, você vai sacrificar. E esses mesmo, esses peixes, todas essas espécies da pesca esportiva, black bears, você come tudo. Então, o que eu fiz? Aí eu falei assim, vou fazer uma semana da pesca predatória dos peixes que os caras soltaram lá, que não eram peixes da natureza. Chamei todos os meus primos, que a minha família é grande. A família é grande, velho. Falei com todos os primos, falei, nós vamos limpar essa porra nesse lado desses black bears, vamos catar tudo. E bicho, rolou uma semana, foi de segunda até sexta. Caldeirada. Caldeirada, cara. E assim, foi na época que começou a voar o Instagram, né? Rolou o Instagram. Então, o que eu fazia? Aí a gente pescava umas dezenas de black bears. Aí eu fazia uma foto com os black bears, eu estava no Instagram, assim, tudo morto, assim, já. Tipo, na caldeia, assim, aí a gente ia fazer, porque o black bears é muito bom. É bom, parece o que é uma tilápia, alguma coisa assim? É uma carinha nobre, melhor do que de tilápia, muito melhor do que de tilápia. E aí a gente fazia, cara, a gente usava uma churrasqueira pra fazer, ficava fazendo interrompamente, vindo toda a família, amigos, pra comer, a gente ia lá pescando. E aí ia limpando, então foi um negócio assim. E aí eu escrevi uns textos sobre esse episódio, e tinha um cara, que é o cara que tinha soltado as peixes, ele descobriu. No final das contas, o cara descobriu, bicho, o cara chorou. Os peixes dele desapareceram, os black bears desapareceram, o cara tinha polêmico. E tu não parava de postar foto lá com o caldeirado de black bears. E outra coisa, chegou outro idiota, lá soltou um sucum da área no lago filotrófos, no lago das traíras, aí a gente fez a baralhita dos sucum da área, pegamos tudo. Pega um pequeno trecho. Pega, aí tem que ser cruel. Pega a turma, e tu com a área é uma cara invenciosa. E traíra, você sabe fazer uma sem espinha? Ainda, eu tenho o meu tio Marco Antônio, quando eu peço as traíras, aí eu chamo o meu tio Marco Antônio, ele faz essa limpeza, porque é uma técnica, você sabe fazer nessa? Eu não sei. Então, mas tem um lugar lá em Bragança, e a gente não tá fazendo jabá, porque a gente não ganha nada com isso, mas tem um lugar lá chamado trairagem, onde os caras são especialistas, trairagem de qualquer tamanho, você escolhe pelo peso, ele faz ou em porçãozinha, ou faz em queira, sempre frita, e eu nunca topei com uma espinha no meio do caminho. Então, essa é a técnica que o meu tio Marco Antônio tem, que é de limpar a traíra, eu não aprendi. Ah, inclusive parei de pescar as traíras, porque o que acontece é o seguinte, é tão cruel, os caras soltaram tantos peixes que não são da natureza mais, da nossa natureza e tal, que hoje eu protejo as traíras, não pesco mais. Eu já tinha um período, eu pesquei, hoje eu sou totalmente contra pescar o peixe. E tive um período de pescador alguns anos atrás, você... Tem isso, e parou a carreira? Parei, parei. E parei por isso, por a falta de noção das pessoas. Não pode, cara, você não pode jogar espécies que não existem no lago. É muita falta de noção da galera, é muita falta de noção existencial. Esses caras estão vivendo em outro mundo, sabe? E até desculpe de ter chamado os caras que praticam pesca esportiva de idiotas. Mas nem os quintilunados vão vir a... Mas aí, meu, lá do lado não permite falar isso, mas não entendeu, bicho, mas é foda, velho. Tem primos que praticam pesca esportiva e tal, me desculpem, mas eu acho realmente uma idiotice. E vivam as traídas e no bariz. Vivam as traídas e no bariz, os tarazos, os mandizos, os bárbios... Tá, tá, vamos mudar um pouquinho de sapo pra mala aqui o nosso assunto. Nós perdemos no final do ano passado um parceiro, um artista muito querido, que trabalhou com você, trabalhou comigo, o Júpiter Massan, o Júpiter Époa. E com você ele fez um média-metragem chamado Apartment Jazz. Eu sei que esse média-metragem, ele começou de um encontro inusitado de vocês na exposição de um filme dos Beatles. Como é que foi essa história aí? Realmente, foi isso aí mesmo, bicho. Eu acho que eu vi a sessão... Eu vou tentar lembrar a história. Eu, por exemplo, nessa época eu não bebia, nem, meu. Mas... Continua com ele agora. É, continua com ele agora. Aí eu fui ver o Hardest Night, talvez na sessão... Ah, porque eu sempre vi vários filmes consecutivos. Então eu vi o Hardest Night... Do Belas Artes lá, do que é isso? No Itaú Cultural. Antigamente era espaço de banco de cinema. Aí vinha Os Reis do Iê-Iê às 4 da tarde. Aí, na saída, eu vi o Júpiter entrando na... Ele estava para ver o filme. Aí, puta que... Bidomaníaco, que ele era, os mais fanáticos de carteirinha. É, fanáticos e tal. Daí ele entrou na sessão, eu vi um filme seguido, vi um outro filme, um filme canadense, eu lembro até o filme que eu vi. Ia sair da sessão de cinema, e aí encontrei ele saindo na sessão do Hardest Night. E aí ele, pô, vamos tomar uma cerveja. E a gente foi para um botequinho ali na esquina, no Bahia, ali na Augusta, né, cara? E aí, cara, ficamos falando sobre o filme, e ele falando, putz, eu queria fazer muito filme. Vamos fazer, Tata, vamos fazer um filme, não sei o quê. E aí, esse boteco fechou. A gente foi até o Riviera. Nessa época, o Riviera, ele ainda estava funcionando, o Riviera antigo, né? Estou falando de 2001, de janeiro de 2001. E a gente foi para o Riviera, ficamos lá até fechar. E aí, a gente fez um pacto. Vamos fazer um filme. Ele falou, Tata, vamos fazer um filme, Tata. Eu cuido do roteiro, tenho tudo na cabeça. Preciso descolar uma câmera. Vamos descolar uma câmera. Vamos descolar o que precisar. Você me ajuda a fazer a produção. Vamos fazer junto. Vamos co-dirigir. E não sei o quê. Aí, foi domingo, na quinta-feira. A gente escolheu uma DHS, e a gente começou a fazer o filme. Quase dias depois. O Flávio, ele tinha uma coisa, ele tem, né? Que ninguém vai embora. Os nossos contínuos. E ele tem uma força incrível. Então, quando a gente se encontrou na quinta-feira, ele já estava com tudo organizado dentro da cabeça dele. E era muito fácil de fazer, porque quando uma pessoa tem noção do que ela está fazendo, ela quer fazer, vai fácil. Então, a gente fez um teste, a gente filmou. Depois, ele descolou uma câmera da Cláudia. A Cláudia tinha uma câmera digital das modernas que tinham, que eram incríveis. Então, a gente fez todo o filme com essa câmera, filmado na ordem. Ele escreveu o roteiro, e a gente filmava na ordem. Porque quando foi editar, já estava tudo na ordem. E o editor... Mas ele ia escrevendo as cenas à medida que iam sendo gravadas. Não sabia exatamente no final do filme, quando estava sendo rodado, é isso? Não, não sabia. E aí... Mas só que assim, de uma semana para a outra, ele vinha com a resolução. Ele vinha... Entendi. Ele... Era um... É um artista fora do padrão, né? Agora, a MTV veiculou esse filme de vocês, e tem no YouTube a versão da MTV. Mas eu ouvi falar que não é a versão original, que teve cortes, que de um média-metragem virou uma curta, é isso? Não, então, vou falar uma verdade. Foi uma versão porca, uma versão horrível, e eu não assisto essa merda. A versão da MTV. É, sabe por quê? Falta de noção total. O filme, ele tem 30 minutos. Ele tem parte 1, parte 2. A MTV simplesmente botou a parte 1, botou um... Tem um logo lá, umas merda que fica aparecendo lá, até é tosco, velho. Não vale a pena. Tipo, logo mais nós vamos... Eu pretendo subir, eu tenho a versão desse filme, eu pretendo subir no YouTube, pras pessoas verem o filme, como ele tem que ser veiculado, né? Que porra, bicho? Vai subir do jeito que os caras subiram na internet, com todo respeito à MTV, mas foi um serviço muito zoado que eles fizeram. Mas tirou o sentido do filme? Ficou meio nonsense? Totalmente, cara. Eu tive essa impressão, cara. Totalmente nonsense, cara. E o filme já é nonsense. Ele já é um filme... Já é meio delírio, aquela coisa. É meio delírio, cara. Porra, bicho. Surrealista. É não é você pegar um David Lynch e retalhar um filme do David Lynch, retalhar um filme do... do Vinvender, saca? Enfim. Mas o filme vai rolar. Eu vou falar com o Drey Perich e meus homens organizantes. Interessante. André Perich dirigiu o Mother Kids. E o André Perich é fotógrafo. É fotógrafo. Eu estou falando isso por causa do livro do Júpiter que vem aí e tem uma foto. Tenho quase certeza que o nome do fotógrafo é esse. André Perich. É um parceiro, então. Grande parceiro. Mas trabalhou aqui em São Paulo e em Porto Alegre porque as fotos são de Porto Alegre. Então, o Perich ele foi com o Flávio para Porto Alegre numa turnê que o Flávio fez. e o Perich na verdade ele é um guardião ele tem o baú do Júpiter. Ele é o cara que tem o o baú do Meno. Ele tem muitas músicas que ele lançou ele tem muito material filmado. O André Perich é o guardião de tudo que o Meno produziu. Interessante. é um cara muito importante muito importante saber isso. Lá vai a primeira, então. Corinthians campeão da Copa Libertadores 2016. Paia ou Mio? Mio. Impeachment de Dilma Rousseff. Paia ou Mio? Paia. E Tamara Assunção é o compositor contemporâneo da música brasileira. É Paia ou Mio? É Gênio. E me disse quero ser rica e famosa como a Brigitte me batou. Como a Meno me entrou você desumbrou e me disse quero ser rica e famosa como a Brigitte te matou. E se então você fingir que não é com você esquiando seus olhos para baixo quando eu te encaro me disse uma noite purpurina você desandou e me disse quero ser louca e polêmica Como a M1House Uma noite bonita, você desandou E me disse Quer ser louca e polêmica Como a M1House Desde então você vive E jogada por aí Desferdiçando seu tempo Com os poetas bitimistas Por isso, descunda meu amor Olha o que a vida pode dar Que a vida pode ser o melhor Por isso, descunda meu amor Olha o que a vida pode te dar Que a vida pode ser o maior Porque isso, descunda meu amor Olha o que a vida pode dar Que a vida pode ser o maior Maior que a montanha Maior a esperança Melhor que a alegria Melhor vivo a vida Melhor Melhor Bem melhor Bem melhor Muito obrigado Esse foi Tataia no plano Logo menos da boca pra fora Volta com novos convidados Muito bom Quando você quer